Foi a vez do grupo 2 dos alunos da creche escola sementinha homenagearem as mamães. Regados ao som do saxofone, foram distribuídos kits de café da manhã e muito carinho. A homenagem na semana de retorno das aulas do grupo 2 foi recebida com alegria pelas mães. Esse retorno está sendo muito emocionante, né? Depois de muitos dias e a escola tem sempre essa preocupação com os alunos e com os pais, com as mães em especial, né? Muito obrigada por tudo. Para a Lena, este ano, o dia das mães faltou a peça principal. Ela perdeu a mãe recentemente, mas a programação feita pela creche escola sementinha é um afago nesses tempos tão difíceis. Só tem 7 meses, então é o primeiro ano sem a minha mãe, então eu sempre me emociono. Mas assim, a escola é maravilhosa, ela tem o cuidado de preparar vídeo, essa lembrança aqui, então é assim, a Maria, sem palavras. A creche escola sementinha sempre fez questão de oferecer aos alunos e seus responsáveis atividades especiais em datas comemorativas, como forma de lembrar a importância da parceria entre escola e família. As mães, elas merecem todas as homenagens, a nossa escola sempre primou muito por essas datas comemorativas, o GEDEMA sempre se empenhou para oferecer o melhor às nossas crianças e, consequentemente, aos seus familiares também. E este ano, não menos especial, apenas de uma forma diferente, com mais cautela, com mais cuidado, nós estamos aqui ofertando um pouco de amor, retribuindo, na verdade, aquilo que a mãe muito bem sabe fazer, que é amar. Mesmo em um ano ainda cheio de restrições por causa da pandemia, o importante é homenagear quem é tão especial para todos nós.